Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, o último vídeo antes da viagem para Mendoza, pessoal Hoje trazer um sabadão especial aqui da cozinha Estava preparando o jantar do pessoal aqui Finca Dourada, Sauvignon Blanc Chileno Vou tentar afastar um pouquinho mais aqui Deu a preguiça fazer um negócio Trazer também um pouco de cenário diferente, não sempre da mesma coisa Uma dica boa Um floral, claro Muito abacaxi aqui Maracujá Rosas Interessante É um vídeo que tem um custo-benefício muito bom Eu estou certo que está mais fácil olhar para o telefone A cor do vinho do que Amarelo palha, bonito Um vinho novo Qual que é a safra dele? Não está aparecendo aqui Mas é um vinho que está pronto para beber Portanto, o nariz dele é muito bom Isso aqui para acompanhar com Para pegar um robalo Vinhos de carne mais suave Você tem muito aqui Maçã principalmente Manteiga Um leve toque de pimenta Aqui no fundo Mas nada de significativo É um vinho muito bom para uma tarde de verão Para você tomar com um bom peixe Um peixe principalmente de uma carne mais suave Se tem robalo aqui Uma pescada Vai ficar uma delícia aqui Até mesmo Quem sabe Por que não um frango? Mas é uma delícia pessoal Tem que ter uma dica Boa dica Finca dourada Não é um vinho muito caro Pessoal Tudo de bom para vocês A partir de terça-feira Pelo menos dois vídeos por dia Direto da Argentina Não percam Novamente eu vou tentar fazer live Não sei se eu vou conseguir Um grande abraço para vocês Até terça-feira pessoal Tchau, tchau